Olá, olá! Estamos entrando ao vivo. Tá me ouvindo bem, Mônica? A Renária já entrou também. Tá bom o som? Tudo certo? A Prof. Naira também já entrou. A Tati Bungadit também, nossa convidada de hoje. A Ira Maia entrou. Muito bem, muito bem. Todos entrando aqui. Aproveitando essa entrada, esse minutinho aqui, que esse pessoal vai entrando. A gente vai testando, vai conversando um pouquinho. E hoje já estamos no nono dia de 13 da nossa maratona. Oi, a Nath entrou também, minha filhada. Minha professora de alemão também tá aqui já. Carla, olá, Carla. O pessoal tá entrando devagarzinho, eu consigo chamar, todo mundo tá entrando. A Tati também entrou, hoje a Tati conseguiu. Charles, você entrou. O que mais tá aqui? A Denise também entrou. Tia Evanir entrou. A Cláudia, que já esteve conosco. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. A nossa nona live. Já estamos perto do fim da nossa maratona de empreendedorismo feminino. 4.0. Gente, Odisseia, muita emoção. O pessoal que tá entrando, eu já aviso. Vamos pegando um lencinho, porque hoje é dia de muita emoção. Nossas convidadas hoje vêm carregadas de uma bagagem profissional, de uma experiência ímpar e com muita emoção. Juliana entrou também. A Giza. Oi, Giza. Oi, Juliana. Muito bem. Então, já passado o nosso minutinho inicial aqui, vou fazendo a abertura da maratona. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa primeira maratona de empreendedorismo feminino 4.0, uma iniciativa entre a PUC do Rio Grande do Sul, Escola de Negócios, e o Brasilian Centrum aqui da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Já inicio cumprimentando o professor Eder Henriksson, professor, doutor, decano da Escola de Negócios, a professora Ionara Reck, coordenadora dos cursos de administração da PUC do Rio Grande do Sul e minha parceira de empreendedorismo feminino. Cumprimento também os professores Stefan Laufa, um Peter Gratwohl, diretores do Brasilian Centrum, e o coordenador científico, o doutor Fernando Mazzo da Fonseca. Toda a nossa equipe organizadora, o Charles Muniz, a Mônica Carvalho, o Carvalho, o Gutier Neto, apoio de marketing social, companheirismo, as meninas da Liga, a Karen, a Daniele e a Karu. Quem está nos apoiando nessa maratona desde o início também? Mulheres do Brasil, com destaque para os núcleos de Düsseldorf e Frankfurt. Temos também a RACA do Rio Grande do Sul, a Larissa também acho que entrou aqui, nossa apoiadora da RACA do Rio Grande do Sul. D.W.I.H. de São Paulo, Consulado Brasil-Alemanha também. Agradecemos as moderadoras, professora Naira, que vai estar amanhã na live, e também a professora Lorraine Miller. Para hoje, pessoal, a mensagem de abertura aqui, enquanto a Elaine já entrou, já está aqui, já pode ir solicitando a nossa entrada aqui na live, que a gente já testou antes, deu tudo certo. A Elaine já vai pedir, solicita para entrar aqui, que eu já vou te aceitar. E enquanto eu uso o textinho de abertura aqui. Espera aí, deixa eu dar um ok aqui. Um minutoinho, olha só. Enquanto a Elaine vai entrando, eu vou ler a mensagem do dia. O sucesso é ser feliz. Não existe sucesso profissional que compense o fracasso no lar. No silêncio do nosso ósseo interior, precisamos dedicar um tempo para cuidar da nossa alma. Não adianta eu ter os meios e não ter um fim. Posso estar indo para um abismo. Devemos estar atentos. A vida está o tempo todo insinuando algo para nós. Precisamos estar atentos. Somente uma alma iluminada poderá levar à luz por onde anda. E falando em luz, e aqui me refiro também ao amor pelo próximo, chamo a nossa primeira convidada, que já está aqui, Elaine DeBone. Nossa sexagenária, casada há 38 anos, duas filhas, um neto. Uma história maravilhosa. Veio de Erechim, hoje comanda o Pop Center. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Ganhadora do prêmio Guri. Ganhadora da medalha de Porto Alegre. Essa mulher é só, Elaine. Seja muito bem-vinda, Elaine. Ai, muito obrigada. Obrigada a todos por essa oportunidade. Letícia, eu estou muito nervosa. Querida, obrigada mesmo. É um momento muito difícil no país para a gente conversar sobre dificuldades. Então, eu vou abrir meu coração, falar para vocês sobre o que eu faço. Eu levo sempre um ditado que meu pai sempre falou. O lombo só alivia enquanto sobe o relho. Entendeu? E a vida aqui é assim. Mas graças a Deus, com a presença de Deus na nossa vida, a gente vai vencendo. Conta para nós, para o pessoal que está nos assistindo aqui, quem é a Elaine DeBone. Bom, acho que quem está assistindo já me conhece bem. A primeira coisa que eu sou é uma sonhadora. Eu gosto de vender sonhos, Letícia. Eu não consigo imaginar que as pessoas aceitem, às vezes, uma coisa ruim na vida. Nós todos temos a capacidade de pensar. Eu falo para as pessoas. Deus já deu uma boca cheia de dente para iluminar o rosto. Então, o sorriso, né? Eu gosto muito, às vezes, de pegar uma pessoa que está meio murchinha. Vamos lá, mostra os teus dentinhos para a gente. Sorria que a vida sorri para você. Então, eu acho que eu levo a minha vida mais ou menos assim. Eu não tenho ruim. Tudo que vem, eu pego, transformo. Eu sempre digo que eu só recebo quase de pescoço para transformar filhão em ombro. Trabalhei com o luxo no interior, que era muito difícil. Muito difícil. Aí, quando venho para a capital, vim trabalhar com um problema social, né? Então, isso também é difícil, mas não é impossível. A Elane, antes, trabalhava no mercado de alto luxo, gente. Ela trabalhava com marcas como Glória Coelho, Reynado Lourenço, Cris Barros, Ossimar Versolato, Mosquino, dentre tantas outras marcas. E essa mulher, quando foi para a capital do Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, decidiu mostrar para as pessoas que eram antigos camelôs, que eles eram, sim, empresários, eram pessoas com potencial, e ela conseguiu lapidar esse diamante. Conta para nós, Elane, como foi essa transição e como você conseguiu lapidar esse diamante, porque o pop center é um caso de sucesso, gente. Quem não conhece, são antigos camelôs que viraram lojistas com CNPJ, coisas que eles não acreditavam neles. Essa mulher que está aqui com a gente, a gente acreditou neles, botou o brilho no olho. Conta para eles, Elane, como é que foi isso? Então, quando, nove anos atrás, quando eu vim para cá, que a nossa empresa tinha construído o Centro Popular de Compras, que era uma lei que retirava o camelô das ruas. E eu acompanhava as coisas muito ruins. Era muita briga, eles não queriam sair das calçadas. E aí eu vim para cá, convite da assessora de imprensa da empresa para fazer um desfile. Como eu trabalhava com moda, Ah, Elane, quem sabe tu vai lá fazer um desfile. E quando eu cheguei aqui, sinceramente, eu não vi gente dentro daquelas pessoas. Eu via uma mágoa, uma tristeza, uma revolta com o mundo. E eu disse, isso aqui, nós não podemos fazer um desfile. Nós precisamos fazer primeiro pessoas. Nós temos que resgatar o ser humano de dentro deles. E isso foi a parte mais difícil. Porque eu vou dizer para vocês, são duas noites que eu não durmo, porque eu queria, em poucas palavras, transformar a essência do que é você trabalhar com pessoas que trabalhavam no meio da rua. É tão difícil de a gente entendê-los, porque eles se apegaram à rua de uma forma que ali foi o único lugar que eles não fizeram mais sombra para ninguém. Eles são fortes. Eles são muito fortes. Mas eles foram, a vida, as escolhas, né? Eu falo sempre, nós temos que sempre cuidar das nossas escolhas. Às vezes um negócio mal feito, muita gente já tinha perdido as suas empresas, outros saíram da colônia, o êxodo rural, e chegaram com uma malinha e aí vai para a rua. Ontem nós vimos na live da Lúcia o que o governo fez com uma pessoa que chegou de outro país. Leva para educar. Fazer a pessoa aprender, reconhecer o diploma, reconhecer. E no Brasil não é feito isso. Nós somos um país de discursos. Infelizmente. Então, o que aconteceu com aquela gente? Eram as crianças que vinham trabalhar com os pais, os filhos jovens meio perdidos, né? Aí as pessoas de mais idade, há 50 anos na rua, o que tu vai fazer? Dizer para eles que pode ter um futuro novo? É difícil, é difícil. Mas eu, graças a Deus, eu me criei dentro de uma fábrica, eu aprendi a amar as pessoas, né? Então, eu dizia, vamos fazer um negócio. Aí sim, que eu fui fazer o desfile. Daí eu peguei os jovens, eu conversei com eles, com as crianças. Eu tinha a Isabela, uma amiga lá de Erechim, consultora, ela é estilista, ela fez as produções. Eu disse, vocês querem ser filhos de camelôs ou vocês querem ser filhos de lojistas? Essa é a oportunidade. Aí todos, né? Ai, de lojista, né, tia? Eu disse, então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é acordar cedo, estudarem e chamar o pai e a mãe. Porque o hábito de abrir cedo a loja, até hoje ainda a gente tem uma certa dificuldade. Então, o PopCenter reuniu essas 800 famílias aqui dentro. Nós ficávamos com as crianças na nossa mesa, na nossa escrivaninha aqui, desenhando com elas, conversando com elas, e os pais trabalhando. E aí, plantando sonho. Vocês vão crescer, se formalizem, se formalizem, vão buscar produtos melhores, vão buscar qualidade, se cuidem de vocês, né? Isso é muito importante, Elayne, também destacar, porque tu não só fez eles acreditarem que eles poderiam ser lojistas, como também ensinou eles, inclusive, como montar as prateleiras, como organizar o material dentro da loja. A higiene pessoal deles, a apresentação deles, para eles serem lojistas de dentro para fora. Tu trabalhou primeiro no interior, e eles acreditarem. Trabalhamos com a DVB, as professoras vieram dar curso para eles, professores, fizemos palestra, trouxe para eles a consulesa da França, a Alexandra Lohas, veio dar palestra para eles. Nós trabalhamos toda essa parte, porque antes da prateleira, Letícia, é o ser humano. Não adianta o momento que você se aceita, eu mereço, tu não vai mais ficar no meio do lixo, tu não vai ficar no escuro, tu vai querer brilhar, e isso nós conseguimos. Mas sonhar através do sonho, através da... Eu falei para você, né? Eu fui para a Disney fazer aquele curso dos túneis, como trabalhar com grandes multidões, porque na época eu trabalhava no luxo, eram dois, três atendimentos por dia, e aqui nosso objetivo era ter 30, 40, 50 mil pessoas, até teve no início e depois caiu. E depois voltou de novo. Hoje nós temos em torno de 30, 40 mil pessoas dia aqui dentro, nós temos os jovens, porque o que aconteceu? Aquele senhorzinho, aquela senhorinha, eles não têm como ir para São Paulo, ir para não sei aonde, buscar mercadoria. Aí que nós trouxemos o filho deles, as filhas. Aqui tem muitas mulheres, muitas mulheres que trabalham, mulheres de fibra, e elas começaram a pegar. Então já deixam a mamãe, o papai que trabalhou na rua, que sofreu, e aqui estão os jovens. Esses jovens poderiam estar na rua, porque eles não tiveram, muitos não tiveram oportunidade, mas eles estão tendo aqui. E os que estavam há 10 anos atrás, com 9 anos, 10 anos, hoje já estão cursando faculdade, alguns já estão se formando. Eu tenho um filho de um lojista que foi laureado com a melhor nota das engenharias, da Rita Cruz Reis. Eu fui lá, menina, assistir, porque eu disse, eu quero ver com os meus olhos essa maravilha. As crianças são nota 10. Elas vêm me mostrar boletim, porque eu cobro muito a educação. Eu cobro muito. Eu converso com elas. Outro dia, eu sentei com uma menina aqui, com 9 anos, maquiadinha, de batom. Aí eu disse, como é que eu vou dizer para ela que é muito cedo para ela ter batom? Aí eu peguei um jornal, eu disse para ela, vem cá, olha com a tia aqui esse jornal. Quantas mulheres estão no jornal? Ela olhou bem. Nenhuma na primeira página, na segunda página, nenhuma. E assim nós fomos. Na terceira página, tinha uma mulher, uma advogada, que tinha uma matéria. E na quarta página, tinha ações sociais feitas por mulheres. E o resto era um homem. Aí ela disse para mim, Ai, que estranho, tia. Antes não é estranho, meu amor. É natural, sabe por quê? Porque a mulher com 9 anos começa a passar batom e rima. E aí ela perde. Ela vai casar, vai ter filho muito cedo. E ela não vai poder estudar. Então, se tu quer fazer uma coisa que tu gosta da tia, tira o batom e vai brincar. Vai estudar. Letícia, então é assim. Gente do céu! Que mulher é essa? Meu Deus do céu! Pensa com ela, não. Olha, Dei. Então, quando tu vê isso acontecer, mas precisa o quê? Precisa que um ser humano cuide do outro. Então, é isso que eu falo hoje. O meu luxo é isso. Mas é isso que eu ia dizer. Tu é a voz. E isso que eu sempre falo, que a gente tem que ter muita consciência. A gente tem que ser a voz de quem não tem voz. Isso. A gente precisa representar todas essas pessoas que não conseguem se expressar. Não. Tem o conhecimento necessário. Elas até se sentem desconfortando. Elas sabem que tem alguma coisa errada, mas elas não sabem como iniciar o processo de mudança. E tu levou também uma exposição de arte. Sim. Então, esse é o outro. Coisa que elas nunca tinham tido acesso na vida. Tu levou? Acho que foi uma artista francesa? Foi? Letícia, eu vou te dizer a primeira coisa, o que eu tenho que falar com as pessoas porque é tanta coisa, né? 62 anos, só de carteira assinada, era 38 anos quando eu me aposentei. Mas assim, o que eu posso dizer assim? Nós temos que ter bons relacionamentos, ter pessoas de valor em volta da gente, porque se essas pessoas têm valores, elas entendem o teu trabalho. Se elas não têm, elas não entendem. Então, o que que acontece? Eu, como trabalhei no mercado do luxo, eu conheço muita gente. E eu saí desse mercado e, se tu deixar, eu falo sobre meus lojistas 24 horas por dia. Mas aí, você me cansa, né? Cheguei em casa, quero contar, quero contar, todo mundo, deixa todos os outros falarem. aí eu recebi o convite para ir a Paris para fazer um curso na Escola Superior de Comércio do luxo. Aí eu, ah, meu marido te vai, assim tu muda o assunto, né? Porque só fala a mesma coisa. Tá bom. Então, eu vou. Cheguei lá, o que que aconteceu? Nas apresentações, eu comentei que o meu trabalho hoje era essa inclusão social e profissional de oitocentos ex-camelôs. Menina, quando fui visitar a residência do Louis Vuitton, onde tinha uma história, né? Uma visita técnica, tinha uma pessoa me esperando lá para me conhecer. Bom, um homem chique, maravilhoso, com fular. Ai, o Franco Marlowe quer te conhecer, é o curador da família Picasso. Eu disse, meu Deus, nem falo francês. Aí ele, não, mas ele fala um pouco de português. Aí ele me disse, Elan, eu tenho um, eu nunca trabalhei com projeto social, eu sou super bem sucedido, eu tenho um monte de coisas, e eu gostaria de entrar num projeto, mas eu nunca vi nada com força que me levasse. E esse teu me dá vontade. vamos levar a cultura para todas as classes sociais num lugar popular onde as pessoas vão passar dentro das exposições. E eu disse, nem brinca. Nem brinca comigo, Frank, eu sou muito criança, nesse ponto, ele pode me tirar o doce e vou gritar. Não, e realmente, um homem de palavra, eu conheci ele em setembro, nove de dezembro, ele me mandou um cartão de Feliz Natal, em março nós estávamos fazendo a primeira residência artística, que o objetivo da residência artística é trazer artistas brasileiros com reconhecimento internacional e depois fazer o contrário, trazer os de fora e os nossos ele fazer a exposição lá. E as pessoas passam no meio das obras, então às vezes alguém passa, não olha, mas que um olhe? Que uma pessoa sonhe diferente, né, Letícia? Então é assim, nós já ganhamos agora o prêmio também, o troféu a Sorianos de uma das exposições pelo local inusitado. Mas a gente sabe que agora com essa questão do Covid, né? Também foi um desafio muito grande para ti. E eu queria que tu contasse para o pessoal aqui, a gente já está se encaminhando para os últimos cinco minutos. Eu vou passar muito rápido, meu Deus do céu. Contando como que tu fez e como tu estruturou tudo para poder reabrir o PopSafe. Eu já sei que tu está aplicando tecnologia aqui de primeiro mundo para poder reabrir, porque a tua preocupação era que todos os teologistas precisam vender para poder pagar as contas. E como é que tu vai deixar essas mais de 800 famílias desassistidas? E tu mais do que rapidamente tomou várias iniciativas. Conta para nós o que que tu fez. Então, bom, a primeira coisa que nós fizemos, passado o susto dos 15 dias, né? Porque pelos primeiros 15 dias foi pavor. Fecha, tranca tudo. Tivemos que desfazer os contratos, porque o nosso custo aqui é altíssimo, né? Foi uma coisa assim de guerra. Caiu a casa e não se sabe o que fazer. Apaga a luz, desliga, tal, tal, acabou. passaram-se 15 dias, começamos a pensar. Aí chamamos as pessoas principais da estrutura da empresa, né? Coloca a máscara e vamos sentar cada um na ponta e começar a conversar. Daí, eu me assessorei do professor Cláudio, que é do Instituto Federal, que é um parceirão que eu tenho aqui. Professor, o que que nós vamos fazer, né? O que que é importante nessa virada? Saúde. Você tem que estar brilhando. A saúde e a pessoa tem que enxergar. Hoje é o principal. aí, a doutora Doris Exel, que é minha amiga me disse, porque isso aqui tem 11 mil metros quadrados, 22 mil metros entre os dois andares. Ela me disse, ela me disse, o custo é altíssimo pra te manter. Ela disse, eu vou te dar a fórmula que é usada pra desinfectar salas de cirurgia e tu manda fazer em toda essa. Olha só, amizades boas, pessoas boas. fizemos, chamei o pessoal da segurança. Então, é desinfectado durante a noite e durante o dia também. E aí, tu tem que cuidar o profissional que vai trabalhar também com isso, que é uma pessoa. Então, ele tem uma... Uma roupa de astronauta. De astronauta. De astronauta. Um cuida do outro. Um cuida do outro. Então, fizemos isso quando... Nossa, eu tava desesperada porque todo mundo me ligava. Dona Elayne, nós precisamos. Filhos que estavam na escola particular já. O micro. Tu acredita que eu perdi uma noite pensando no tio do micro? Acredito. Que não ia ter o salário dele. Eu disse, meu Deus. Então, era tanta coisa assim. Eu disse, não, mas Deus vai ajudar. Esse vai abrir. E aí, comecei. Aí, eu fiz várias reuniões com o conselho, porque daí a pessoa vai desmoronando, né? Ela vai, todo mundo. Aí, eu pensei, vou usar o negócio da Fórmula 1. Pit stop. Eu disse, gente, não dá pra desligar os motores. Vamos considerar isso um pit stop da vida. O que que nós vamos fazer agora? Trocar pneu, lavar loja, limpar loja, cuidar da vida. Gente, ver o produto. E medir, tu tá medindo a febre do pessoal que tá entrando. Tu tá com... Tudo. Tudo. Gente, a Elaine montou, gente, a gente tá com mais dois minutos, Elaine. Eu vou falar 30 segundos pra te dar todo um minuto e meio. A Elaine montou, gente, na entrada, com capacidade, controlando capacidade de entrada, com medição de febre, controlando se todos estão de máscara, desinfecção. Gente, ela adotou no Centro Popular de Compras, porque é um centro popular, o top, medidas de primeiro mundo, gente. Mas por quê? Por que que essa mulher fez isso pensando todos os dias nos lojistas dela? Porque ela não precisa estar lá, gente. Ela faz isso por amor. Puro amor. Amor. Então, meu amor, agora nós temos que só ter o cuidado, de desejar esse bem pra todos, que Deus dá em abundância pra gente, os resultados dos nossos esforços, que todos possam voltar a trabalhar, que todos possam a gerar a sua riqueza. Aqui eu sempre trabalho muito contra o coitadismo. Aqui não tem esmola, Letícia. Todos que trazem... O Pop Center, ele vale o passeio, porque ele é uma... uma faculdade de vendedores. Você... É uma imersão. Você entra aqui, você vai ver os vendedores natos. Aquilo sai da pele deles. É lindo. É lindo de ver. Então, meu amor, a gente tem que cuidar uma coisa muito séria, que é o preconceito. Tá? Eu tenho um problema grave, que eu tenho 70% dos 800 lojistas que não foram reconhecidos pelos sindicatos dos lojistas ainda de Porto Alegre. Mas essa é uma batalha que tu também vai ganhar. Vou, vou, sim. Se Deus quiser, eles serão reconhecidos e... reconhecidos e recompensados por esses nove anos que eles estão... à deriva de ser reconhecidos como lojistas. Ai, Elane, muito obrigada por estar aqui. Tu é uma inspiração para mim. Eu sempre te chamo de diva porque tu é uma diva em todos os aspectos. Meu amor, que briga. Incrível demais. Eu amo o que eu sei. E eu queria que tu deixasse uma frase, uma inspiração para a gente encerrar a tua participação que passou tão rápido. Só comentários maravilhosos com o pessoal dizendo que pena, que pena, que pena. Ah, que bom. Eu não consegui ler aqui. Agora eu estou ouvindo. Olha só a panel que trabalhou comigo. Ai, beijo minhas amigas. Aqui é todo mundo amigo. Além de eu. Elas não foram falar mal de mim. Então, meu amor, deixa eu te falar. Eu achei uma frase essa semana que eu acho que deu para mim saber que realmente é isso. Não amaldiçoe a escuridão. Seja uma vela. Um ponto, Belinda. Só. Por acaso, combinou com a minha fala de abertura de ser luz e a gente nem tinha combinado. Não. Porque a gente é. Graças a Deus. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Tentei dar o meu melhor, mas sempre a gente falha, né? Não adianta. Você é sempre, mas sempre a nossa diva. Espero que todos que estamos assistindo aqui que não te conheciam antes se tuarem teus fostos também. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada a você. Deus abençoe você. Que você seja uma luz na Alemanha e traga essas oportunidades para nós brasileiros que nós precisamos disso, meu amor. Oportunidade. O resto a gente faz. Vamos construir e fortalecer essas pontes. Deixa comigo. Beijo. Tchau, querida. Agora, gente, eu vou pedir aqui para a Tati já solicitar a entrada dela aqui. Tati, vamos lá. Nossa próxima convidada. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ainda não pediu? Deixa eu chamar aqui. Espera aí. Tati. 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 Estou solicitando, Tati. Muito bem. A nossa segunda convidada de hoje aqui da Alemanha. Quem é a Tati? Aqui, vamos lá. Tati Bungart. Casada, 39 anos, mãe de três filhas. Formada, três filhos. É formada em administração de empresas com ênfase em comércio exterior pela Universidade Paulista. Trabalhou numa grande empresa americana por vários anos como analista financeira em 2004. Estudou alemão no IFA em Stuttgart por um ano e meio. Em 2005, ela deu aulas de alemão para brasileiros iniciantes. Trabalhou na FIFA para Adidas durante a Copa da Alemanha em 2006. Foi voluntária em várias escolinhas. Ela estudou hotelaria por três anos e depois ela ingressou nesse mercado passando por algumas redes como a Accord e a Merriott. Desde 2012 até 2020, para uma rede familiar, teve início com um hotel e hoje uma grande cadeia em torno de 110 hotéis. Esse ano, ela assumiu o empreendedorismo que já estava dentro dela. Ela somente te deu essa voz. Ela é educadora, tem muitos trabalhos sociais. Eu vou deixar ela falar um pouco dela. Tati, seja muito bem-vinda. Você, para nós, aqui na Alemanha, é uma referência como pessoa, como sucesso. Seja muito bem-vinda. Eu estou muito honrada em estar te entrevistando aqui hoje. Muito obrigada. Eu não sei nem como te agradecer por todo esse carinho. a gente conversou. Estamos conversando todo esse tempo e eu me sinto honrada, Letícia, de estar fazendo parte desse projeto. Eu acho que seria necessário no mundo ter mais projetos como esse. Mas eu, todo mundo estava escrevendo, estou ansiosa e eu estava aqui super tranquila, achando que a poderosa vai conseguir fazer isso de boa. Mas nada, eu estava aqui, ó, igual a Elaine tremendo na cadeira de fogo. Mas do lado a gente vai conseguir, porque fazer live entrevistando outras pessoas é uma coisa. Agora, falar de si é um jogo é totalmente diferente. Mas, enfim, eu tenho um desafio. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento, vários agradecimentos. Primeiramente, a você e a escola de negócios da PUC no Rio Grande do Sul. E, um grande obrigado à Universidade em Tübingen. Muito obrigado a você. se não fosse a Universidade também em Tübingen, não seria possível esse projeto, temos que falar, né? E, eu tenho um desafio. Antes da gente começar, a gente fala muito de compartilhar. Então, compartilhar funciona também aqui nas redes sociais. Então, eu gostaria, todo mundo que está participando, eu estou vendo um número ali, 45 pessoas que estão observando e existe a possibilidade da gente compartilhar essa live aqui para os nossos amigos. Então, você tem do lado, ali embaixo, onde a gente escreve os comentários. Tem uma setinha, todo mundo vai lá agora, nessa setinha, e marca cinco pessoas. E, manda essa live. Vamos ajudar a escola de negócios a se promover um pouco mais, né? Vamos lá. Ótimo desafio, Tati. Até porque, também, o nosso sucesso, não só pelo impacto que a gente fala, mas nas redes sociais, também, o compartilhamento da informação é muito importante para a gente dar seguimento ao projeto, que esse é o nosso objetivo, trazer mais e mais histórias para cá, para esse meio digital. mesmo porque é muito trabalho envolvido, né? Muito trabalho de conteúdo, seja um... Às vezes as pessoas pensam, Letícia, se eu tenho que ir para a apresentação, eu sei, mas eu vou falar bem rapidinho. Às vezes a pessoa pensar, ele já tem muitos seguidores, não precisa do meu apoio. Precisa, porque as pessoas investem muito trabalho em conteúdo, são muitos profissionais envolvidos, empreendedores, professores, muita gente, e seria muito legal o pessoal estar colaborando realmente. Mas, enfim, o que é a Tati Bungat? Meu nome é Tatiana Domingos Bungat, tenho 39 anos, moro há 16 anos na Alemanha, sou casada pela segunda vez, e tenho três filhas. Tenho uma menina de 5 anos e tenho gêmeos de um ano e meio. Eu, como eu já falei, há 16 anos na Alemanha, eu acho que as pessoas têm a curiosidade de saber como que eu cheguei aqui. Eu conheci meu ex-marido no Brasil, ele estudou essa época lá, e nos conhecemos, como a maioria das brasileiras que se envolve com alemãs e vem para a Alemanha pelo coração. E comigo foi assim também. A gente namorou à distância e tinha que se decidir. Fica no Brasil, fica na Alemanha. Então, eu vim primeiro para a Alemanha, fiz uma experiência, tive um tempo de experiência, fiquei um ano aqui, quase um ano, estudando só o idioma, conhecendo a família dele, e decidimos casar e ficar aqui. E meu curso não foi reconhecido, eu queria trabalhar e não deu certo logo de cara. E eu acho que muita gente já passou por isso também, chegando aqui. mas eu sempre tive muita humildade também. Eu nunca tive problema de começar do zero. Mas às vezes a gente chega aqui com aquela bagagem do Brasil, toda poderosa, e acha que vai conseguir continuar naquele trabalho que a gente já tinha no Brasil, né? Porque é muito difícil você construir tudo de novo, né? E não deu certo. Então, eu não queria ficar em casa, eu sempre fui muito independente, não queria depender do marido. E não deu certo o trabalho. E eu fui trabalhar na produção, Letícia. Foi o único trabalho na época, porque por mais que a gente aprenda o idioma, a gente ainda não está falando fluentemente, né? Demora um tempo para a gente aprender. Eu acho que a Cíntia, que é professora de alemão, vai concordar comigo. As pessoas sempre falam, quando você sonhar a primeira vez em alemão, o alemão ficou na sua cabeça, né? Eu estou esperando! Demorou um pouquinho para eu sonhar. Eu estou esperando sonhar em alemão. Mas enfim, demorou um pouquinho para eu sonhar, mas um dia eu sonhei em alemão e foi a maior felicidade do mundo. E trabalhei oito meses na produção. Eu sempre brincava com os meus amigos na época. Eu nunca tive vergonha de falar, porque eu ganhava dinheiro, estava satisfeita. E pelo menos saía de casa. E era uma forma de integração, né? Enfim. Nesses oito meses que eu trabalhava na produção e estudava o alemão também, eu pensei, não, eu não vou fazer isso para o resto da minha vida, né? E eu falava para os meus amigos na brincadeira que era trabalho de macaco. Que era o mesmo movimento todo dia. Aperta, aperta, aperta! Aperta, aperta! Aí eu falei para eles, não, eu não vou fazer isso para o resto da vida. E eu conhecia desde o Brasil a Câmara do Comércio Alemão, que era próxima à minha faculdade. E tinha contato com algumas pessoas e sabia que toda a cidade aqui tem uma IHACA, que é a Câmara do Comércio Alemão. Eu peguei o meu currículo, todos os documentos que eu tinha de diploma, tudo isso que eu tinha feito, de cursinho, tudo que você imaginar que eu tinha do Brasil. E fui, levei lá na IHACA e falei para eles, com tudo isso que eu tenho, com esses documentos, o que eu posso fazer aqui? Eu quero me especializar em alguma coisa, tem possibilidade de eu entrar na mesma profissão? E eles falaram, sim, só que para você igualar a administração do Brasil com o BVL aqui da Alemanha, eu deveria estudar de 2 a 3 anos. E eu não queria, porque ainda não era garantia para eu conseguir um trabalho. Poderia ser que eu estudasse 3 anos e ainda tenho que fazer o estágio, e na época eu já não era tão novinha, que nem o pessoal começa a estudar aqui com 17, 18 anos, né? Eu queria rapidamente ganhar dinheiro, ser mais independente. Enfim, fui na IHACA, aí eles falaram que eu poderia ou estudar, que não era a possibilidade que eu queria, ou fazer um Ausbildung, que é o curso técnico aqui na Alemanha. E eu me decidi pelo Ausbildung, que é de hotelaria. E a hotelaria, na época, era uma profissão que estava ganhando muito espaço aqui, era uma profissão da moda. e eu decidi me candidatar a uma vaga. E aí, quando a Tati decidiu que ia fazer a hotelaria, o que ela fez? Ela já logo pensou, bom, eu vou entrar, mas ela tem um foco. E desde o momento que a Tati entrou, e é uma característica que eu admiro muito da tua história, é o foco e a certeza de que tu vai conseguir atender o teu objetivo, porque é teu, é pessoal, e depende de ti. E aí, ela ganhou bolsa, e aí, ela ganhou oportunidade de trabalho. Então, conta aí depois disso. Fez o curso, ganhou bolsa, ganhou destaque, ganhou mérito, porque, né? Como tu me falou, tu não estava aqui para brincar, não tem espaço para o amador, ou é profissional em 100%, ou não vai querer. E aí, essa mulher ganhou tudo isso e conseguiu o primeiro trabalho na área que ela queria. Realmente. O que aconteceu? Eu já tinha 27 anos quando eu me formei, e eu queria atingir a vaga de gerente. De gerente de departamento, não importa a área. Mas eu sabia que dentro da hotelaria tinha um departamento que quem se formava na época não tinha vontade de trabalhar. Mas eu sabia que eu me candidatando àquela vaga, naquele departamento, eu ia subir, ia ser um foguete. Eu ia entrar naquele departamento e já ia ser gerente de cara. E eu me decidi por ser governanta dentro de um hotel. Pelas meninas da limpeza, pelo controle de qualidade dos quartos. E é uma profissão que os alemães que estudaram hotelaria, eles sempre querem ir para a recepção, para a área administrativa, que é mais ou menos o horário de trabalho regrado, né? E aí eu fui para o housekeeping, era responsável por 10 meninas da limpeza. E eu até vou te contar uma história rapidinho. Uma das meninas da limpeza, que é uma tailandesa, já era mais velha, ela no começo não gostava, porque eu era nova chefe, eu era muito chata com limpeza, controle. E ela era a melhor. Então a gente tinha um pouquinho de guerra ali, né? Mas eu sempre na minha, calma, e não deixava me atingir por isso. E sempre fui dando, essa fase de birrinha dela passou, e ela se tornou praticamente a minha melhor funcionária, a minha melhor amiga, lá no hotel. E essa é a pessoa que pediu demissão depois de 10 anos, para me ajudar aqui com as crianças. E é meu braço, minha perna, tudo direito aqui. Ela sempre falou. Quando a senhora sair, eu saio do hotel. E ela realmente saiu para me ajudar com as crianças. Mas tu não parou na gerência da governância, né? Não parei. E o que aconteceu? Isso foi em 2010, quando eu mudei do Merit, que eu já tinha concluído o curso, saí de lá da recepção, e fui para o Mercury de novo, onde eu fui a governanta. E em 2012, a rede Acorn, estava passando muitos hotéis para franqueados, tipo McDonald's, e veio uma rede privada, uma rede particular, para pegar um hotel, para assumir o hotel onde eu trabalhava. Então, tudo mudou. Você tinha que fazer, além do housekeeping, além de ser governanta, eu tive que fazer o departamento, o café da manhã, gerenciar e também atender, fazer tudo. E assim que foram surgindo as oportunidades dentro do hotel, que eu fiquei gerenciando nos últimos oito anos. E as oportunidades surgiram, eu queria sempre ir também para a área de reservas, na parte administrativa, já estava um tempo no housekeeping, no café da manhã, e surgiu a vaga de reservas, na área administrativa, que eu tinha vontade de fazer. E fui para essa área, fiquei um tempo, e nesse tempo, depois de um ano, surgiu a vaga de assistente da diretoria. E isso foi um pulo automático para eu estar mudando novamente de área. Então, depois de dois anos de ter assumido a assistência, o meu gerente geral da época assumiu um outro cargo, e foi mais um pulo até eu chegar no cargo mais alto dentro de um hotel, que foi a diretoria administrativa dentro do hotel. Mas, tu não parou aí, né? Tu não ficou na diretoria de um só, né? Não. Eu sempre tive vontade, porque assim, para você, quando você chega no cargo mais alto de um hotel, para você crescer mais ainda, aqui pelo menos, é você assumindo um segundo hotel ou uma rede, né? Aí seria o CEO. E na época eu tinha a Alícia. Eu já levei a Alícia com três meses para o hotel, ela acabou se tornando... Eu tive a oportunidade de reformar meu escritório, num quarto de bebê, meu chefe autorizou na época, e ela se tornou até a mascote do hotel. Enfim, eles têm uma rede de hotel ou boutique e decidiram, do lado do Mercury, que eu administrava, construir um boarding house, apartamentos. E ficou um hotel maravilhoso e eles perguntaram como que faria se a gente procurava um assistente ou um gerente, um resident manager, que não é um diretor, mas é uma pessoa, seria um braço direito também, para mim e para eu supervisionar. E eu decidi assumir completamente o hotel sem contratar outra pessoa, continuei trabalhando lá como assistente do Mercury e me tornei a gerente geral dos dois hotéis. e é tão lindo ouvir a tua história, porque muitas vezes algumas pessoas pensam, nossa, mas a Tati já veio aqui direto para o hotel. É isso que a gente nem contou os bastidores, que nem eu estava me contando. Ficou numa pensão no meio tempo e separou e teve que... Meu Deus, as pessoas não conhecem essa parte e vocês pensam, nossa, como foi fácil, né, Tati? Realmente não foi fácil, mas a gente conversou muito sobre isso, mas o que me eleva, o que me dá forças é a minha fé. A gente conversou sobre isso e eu não desisto. Foram momentos muito difíceis e... Mas deu tudo certo. E que a gente acha que não vai voltar, que a gente está tão submerso, mas daqui a pouco vem uma mão e puxa a gente lá do fundo e mostra um caminho. Tá bom, tá bom. Tá difícil. Tá bem. Vem agora aqui que eu te dou a mão. Vou te tirar dessa aqui e vou te dar mais uma porcinha de novo. Com certeza. Eu sou chorona e eu já te falei na nossa conversa, mas enfim, eu acho que faz parte de mostrar sentimentos, né, gente? Mesmo sendo empreendedora, forte, mas um coração a gente tem. Você não pode esquecer. Depois que meus filhos nasceram, eu fiquei mais manteiga derretida ainda. E quando a gente está fazendo o convite para vocês todas participarem aqui das lives, está sendo um momento em que eu falei aqui da questão da gente parar do nosso silêncio, assim, olhar para a nossa alma e a gente vai lembrando de detalhes da nossa vida que ficaram esquecidos e de pessoas que foram tão importantes e nos ajudaram e a gente começa, meu Deus do céu, e a gente começa a ter ainda mais orgulho da gente, pensando, meu Deus, eu nem acredito, eu vou seguir. Você sabe muito agora da minha história, né? Eu fui lembrando de pessoas, assim, que me ajudaram quando, na época da separação, muita coisa, né? E foram aparecendo anjos no caminho. Esses anjos eu nunca vou esquecer na minha vida, mesmo hoje, a gente não tendo contato o que tinha antigamente, mas eu jamais vou esquecer das pessoas que me ajudaram. E a Tati, depois de conseguir atingir o objetivo dela, que foi um caminho longo, não foi no curto prazo, foi no longo prazo, na persistência, no foco, na dedicação, na batalha, noites mal dormidas, e o desafio que a gente sabe que é, nossa, é imenso, e a gente como mulher ainda, que é mais difícil ainda e só assumiu o maior posto que tinha dentro de um hotel, não, de dois hotéis. De dois. E aí, então, missão cumprida, tu partiu pra outra? Partimos pra outra. A gente já tinha a nossa empresa, fundamos em, abrimos em 2013, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho extra como freelancer. Então, a gente tinha que abrir uma empresa aqui na Alemanha e fizemos isso em 2013. O nome da empresa é Dobo Domingos Bunga, Bunga, tudo meu marido, e a empresa estava fechada, ele já trabalhava, ele era o CEO de várias marcas de hotéis e eu trabalhava aqui administrando esses dois hotéis aqui na região. Então, no ano passado, quando as crianças, os gêmeos, nasceram, a gente decidiu que a hora, era aquela hora de conversar sobre reativar a empresa e serem empreendedores. A gente trabalhar, o tanto que a gente já trabalhava pra outras pessoas, mas agora pra gente. E a nossa decisão foi o ano passado, meus pais ficaram aqui seis meses me ajudando com as crianças, então a gente conseguiu nesses seis meses organizar tudo, pedimos demissão, fomos pro Brasil, ficamos um tempo lá com a minha família, com as crianças e voltamos com a corda toda e em setembro do ano passado a gente reabriu com toda a força a nossa empresa de consultoria e assessoria hoteleira. E aí o ponto forte de vocês foi sempre o quê? Falar muito da questão do planejamento financeiro que foi a salvação principalmente das pessoas que estavam sendo orientadas por vocês. Com certeza. Eu não sei, tem muita gente que passou essa época aqui, eu não sei se a Iramaya tá presente, Iramaya, a gente já conversou muito sobre isso. que desinvício! Planejamento financeiro. Eu acredito que é a minha opinião, planejamento financeiro faz parte da cultura alemã, faz parte da integração. Então se você é um empreendedor aqui na Alemanha, planejamento financeiro é uma coisa que deveria ser rotina. Então a gente fala muito disso aqui, mas simplesmente faz parte da cultura, seja no pessoal ou seja dentro do empreendedorismo. Então o primeiro passo que a gente tem com os nossos clientes é fazer esse planejamento e saber se eles têm como sobreviver seis meses com o cash flow que eles têm, com essa reserva que eles têm financeira. Por quê? A gente passou isso em 2008 e 2009 com uma crise financeira na Alemanha. Isso foi muito forte, atingiu muito o mercado hoteleiro e aí que foi criada a redução de carga horária de trabalho na Alemanha. Só que na época, as pessoas foi só uma crise financeira só, entre aspas, só foi uma crise financeira e as pessoas poderiam continuar trabalhando. Só que agora foi a crise financeira com a saúde. Então, graças a esse plano, graças a Deus, com esse plano que a gente, esse plano financeiro que a gente faz logo no começo com os clientes, conseguimos salvar todos eles. Tanto é que os funcionários puderam ficar em casa todo esse tempo e agora a gente está retomando todas as atividades e deu tudo certo, graças a Deus. Tati, nosso tempo já está acabando, Tati. Meu Deus, essas lives, olha, a gente tem que fazer um protesto contra o Instagram que tem que durar mais essas nossas lives. Ele é mal educado, ele joga a gente para fora e a gente está sempre aqui com o olho em vocês e o olho no cronômetro também para vocês não serem desligados, não carencer a nossa mensagem final. Tati, a gente tem mais três minutos. Eu queria assim, que tu falasse para o pessoal uma frase inspiradora, uma música, uma mensagem final que tu queria passar para o pessoal, assim, agora esses três minutos são teus. Perfeito. Para a gente encerrar nossa live de hoje, amanhã tem mais e vai até sábado. Sábado a gente encerra a nossa maratona e indiquem para o pessoal, compartilhem, comentem, quanto mais pessoas participarem, mais a gente vai conseguir atingir nosso objetivo, que é exatamente divulgar e contar as histórias de vocês. Na verdade, não é contar nosso trabalho que como mediadora é o mais fácil de todos, porque vocês são simplesmente fantásticas. Obrigada, Letícia. Está contigo, Tati. Obrigada mais toda vez. Está bom. Eu acho assim, eu gostaria de passar para o pessoal, esse é o momento de empatia. A gente falou tanto de empatia nos últimos anos, né? E eu acho que esse é o momento certo de ter empatia e união. E eu fiz uma live com a chefe Morena Leite, é uma chefe de cozinha muito conhecida no Brasil e ela falou uma coisa que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Compartilhar. Se você tiver a possibilidade de tomar café da manhã, de almoçar e de jantar, abra a mão de uma dessas refeições e doe para alguém. E eu acho isso muito importante nessa situação que a gente está. Independente do país que a gente viva, seja no Brasil, na Alemanha, aqui também a gente tem possibilidade de compartilhar muito, muito. Eu estou num projeto de refugiados e ali é a prova que compartilhar vale a pena também na Europa. E eu gostaria de deixar uma música que até minha filha já aprendeu. É um trechinho que eu vou deixar aqui. Deixa eu ver se já está esquematizado. que eu escuto muito aqui em casa e é a primeira vez que eu escutei essa música me identifiquei muito com ela. Hoje a gente escuta muito aqui em casa e eu acho que tem tudo a ver. Pode rolar? Pode, contigo! Vamos lá! Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vem do céu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também temorado em outros corações E assim terá menos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim E essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês Tem muitas coisas na vida mais importante do que Às vezes dinheiro é importante Mas eu acho que é o momento da gente ver coisas que a gente não via antes Ele é o meio né, Tati? Ele não é o fim Exatamente Obrigada, Letícia Obrigada Gente Eu mandei vocês separarem o lenço porque eu sabia também que eu ia precisar Então eu já avisei Mais uma vez muito obrigada a todos vocês que tiveram nos assistindo pra Tati pra Elane todos que estão participando com a gente nos acompanhando O meu muito 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 obrigada Orgulho de estar aqui conhecendo mais em detalhe a história de cada uma de vocês Vocês são pura inspiração Obrigada, Letícia Um beijo enorme pra vocês e a gente vai se encontrar lá no Bossa Brasil se Deus quiser Vamos lá Cadê a Hanna? A Hanna não vi se a Hanna entrou mas a gente já vai ter uma reunião certa E a Aramaia vai ter que descer pra nossa região aqui de Estúdio Com certeza Aramaia Um beijo pra você Pra estar junto aqui Mais uma Ó O Instagram vai nos derrubar daqui 30 segundos Um beijo a todos Um beijo Fica com Deus Estaremos aqui amanhã com mais empreendedoras contando suas histórias Brasil e Alemanha Essa é só uma primeira ponte Um beijo pra todos e um bom restante dia Tchau Tchau